Eu chamei 9 inscritos do canal que me seguem lá no Insta Você não segue, tá moscando Pra criar o novo modo 5 vs 5 Os 5 de cima vão jogar contra os 5 de baixo Será que esse modo vai ser legal? Pra ficar mais fácil de geral entender e ficar tranquilo Eu combinei de os 5 de cima se juntarem aqui na direita E os 5 de baixo lá na esquerda Aí a gente começa Cara, isso vai ser muita zoeira Claro, a gente ainda não sabe como vai funcionar o modo 5x5 Que o Dani deu uma bela de uma dica que ele vai rolar Então assim, a gente ainda não sabe como ele vai funcionar Mas eu realmente decidi testar hoje Falei, cara, será que pode existir o modo 5 vs 5 No combate normal que a gente já tem? Eu não sei, mas é uma possibilidade Então vamos lá, família, vamos lá Já juntei meus 5 aqui Salve pro mano, Son Goku, todo mundo Eu vim de mano, Grum Porque o Grum ele é um ótimo brawl pra dar dano em times Então, talvez eu consiga acabar com o time deles Tá, eles estão com duas Charles ali Beleza, beleza Vou pegar umas caixinhas aqui no meio Eles estão com duas Charles Uma Pir Um Cordelius Que levou o nosso mano, o Sergi, ali pro mundo Beleza, beleza Boa, Son Goku É agora, peguei Nossa, mano, quase que eu peguei dois Peguei, peguei o Gabriel também Nossa, peguei o Gabriel Peguei lá em cima também Afemaria Vou pegar mais um Nossa, rapaziada Meti logo 3 kills já no timeco deles, mano Cadê, cadê Quem quer o timeco deles? Só falta aquela Pir Beleza, peraí, peraí Vamos pegar aquela Pir Boa, mano, tá Acabei com o timeco deles, é Já deu pra perceber que o Grum Ele pode ser uma boa opção No novo modo 5 vs 5 E ainda vou acabar com o meu time também, véi Acabei com o time deles Sai daqui Sai, Guto Guto Forasteiro Vem com calma, meu parceiro Sai, Guto Mano, Shelly é muito chata, né, véi Pelo amor de Deus Não, 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 não Nossa, peguei primeiro, hein Segunda partida e no mapa Tudo ou nada agora Ó, vamos lá Vamos lá se juntar na direita Mano, esse modo É realmente uma coisa que eu acho Que pode mudar bastante o Brawl Stars Por quê? Modo 5 vs 5 Não é simplesmente um modo de times Na verdade é Ó, tem 6 pessoas aqui, rapaziada Caramba, mano Tem alguém aqui que tá de intruso Eu acho que é esse Kira aqui, meu parceiro Ó, rapaziada Caramba Eu expliquei todas as regras Mas enfim Vamos lá Vamos ter que começar Com esse Kira aqui mesmo Ó, atirei no poderoso, véi É o Kira, não é o poderoso não, mano Tô mostrando Enfim, rapaziada Esse modo, mano Ele pode ser muito legal Se ele vier mesmo a existir Por quê, rapaziada? Porque é um modo que, cara Ele vai ser literalmente Um time do combate gigantesco Contra um outro time do combate E tipo assim Vai ser impossível você fazer time, né? Porque não faz o menor sentido Então realmente vai ser uma zoeira Muito legal Vai ser realmente, na minha opinião O melhor modo do Brawl Stars Caso ele venha a vir E seja nos mapas do combate Ou que seja um mapa Parecido com o do combate Só sobrou esse luz aí Beleza, beleza Ganhamos mais uma Essa daqui foi meio injusto, né? Porque os caras Não seguiram muito bem as regras E a gente ficou com 6 contra 4, né? E não tem como perder Terceira partida No novo modo Ou não tão novo assim? 5x5, cara É sério Eu resolvi fazer esse vídeo E eu falei Mano, isso tem chance De dar muito errado Mas se der certo Vai ser muito da hora E eu realmente tô ansioso Por esse modo Porque como eu tava falando, véi Se isso der certo E se realmente acontecer O modo 5x5, sabe? Aí pro meu timeco Cara, vai ser muito engraçado Porque querendo ou não Véi, 5x5 é uma loucura, mano Não tem muita estratégia, tá ligado? O que é isso? Dei um auto-fire aqui no poderoso Foi mal, foi mal poderoso É, pera Tomar cuidado aqui com esse matagal aqui Que pode ter alguém 5x5 você vai simplesmente Tomar bot no lado inteiro do mapa Tá, minha parceira Maze Eu nem vi quem que é Mas eu acho que é do outro time Eu acertei o Tic O Tic é o Gabriel Ali é do outro time Ô, meu parceiro poderoso É nóis, tá bom? Não vem me trair não É um poderoso Caramba, machina os caras Obviamente quando tiver esse modo Não vai dar pra você trair O seu próprio time, né? Então isso é uma coisa muito boa já Tá, peguei um ali Toma Nossa, peguei mais um Caramba, mas eu tô muito bom Nesse modo 5x5 aqui, véi Sem nenhum cubo nem nada Nossa, o Guto tá com 7 cubos, véi Mano, eu tô meio bom aqui Nesse modo 5x5 Beleza, acabou Oxi, sobrou meu time inteiro Não, tá faltando um Cadê o outro? É o Meow ali, véi Caramba, véi Ô, meu time sobrou inteiro, véi O negócio do 5x5 É que ele pode acabar sendo muito injusto Porque se o seu time falece Duas pessoas, assim Sei lá, dois não joga tão bem E falece rápido Cara, pra você ganhar um 3x2 Um dois Na verdade um 3x5 É quase que impossível, tá ligado? Ia ser muito legal se no modo 5x5 Quando acabasse o time inteiro inimigo Ficasse um contra o outro Igual tá aqui Ia ser muito mais legal, tá bom? Mais uma partida E, mano, eu vim de morte Cara, vai ter alguns Brawlers Que vai ser muita zoeira Nesse modo 5x5 O grande problema desse modo Que é uma coisa que eu realmente Tenho certeza que vai acontecer Independente de como for Se esse modo existir Tem uma coisa que vai ser um grande problema Que é o quê? Cara, como que você vai fazer Pra segurar uma partida Se, por exemplo, falecer dois Outro time vai na loucura Pra cima de você E as partidas nesse modo Eu acho que elas tendem a acabar Muito rápido, tá ligado? O time que tiver uma baixa Vai ser bem difícil Mano, essa Charlie aqui Veio de mortes Nossa Os caras tão com low Charlie E uma belly, cara Eu de mortes Acho que não foi a melhor oficial Que eu tive, não Eu vou tentar pegar essa Charlie, tá bom? Na moral, essa Charlie sozinha aqui Toma, toma Peguei, peguei Ah, ela botou as aranhinhas, velho Caramba, meu topar E foi pra baixo Bom, beleza Se o Goku me salvou, mano Que eu ia falecer Com certeza O da hora desse modo É isso, mano Você pode só deixar o gameado E outro do seu time finaliza Cara, é sério Eu tô muito ansioso Pra esse modo Eu acho que Se ele vier a existir É uma coisa que A gente já fala no Brawl Há muito tempo E tem muita chance De ser A melhor atualização E a melhor novidade Da história, cara Eu tô realmente ansioso Tá, beleza Essa Starlone Vai com calma Mano, a Rata Sana Não é horrível nesse modo Não usei não, tá bom? Se você for fazer Essa zoeira Pra testar o modo 5x5 Com seus amigos Não use Rata Sana não, velho Tá, Alonzinho Nossa Me paraisou, velho Sério que seria Beleza Dei um dano aqui No meu próprio parceiro Tranquilo Tô vivo Cadê? Cadê? Quem tá vivo aqui, mano? É o nosso timeco Ou o timeco deles? Tá, tem só o Miao ali Não, o Miao pegou o Leon O bicho ali, velho Tá, beleza Peguei essa IVA aqui Tá, agora tem nós três Do nosso timeco aqui E um deles aqui, mano O Leon tá visível Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma Mano, o Leon tá com nove cubos Ah, ele desistiu Ou não Desistiu E desistiu Ou dava pra ele trazer, tá? Ia ser um 1x3 Muito bonito Se ele traz isso aqui Beleza Eu vou ganhar uma aqui Do meu próprio timeco Valeu, valeu Minha parceira IVA Ó, ó Como trollaram a Piper, rapaziada Valeu, Son Goku Você me salvou aquela hora Mas infelizmente, meu parceiro Aqui não tem perdão, não Imagina Você tá quase falecendo E aparece um amigo seu Pra te ajudar Igual o Son Goku fez Mano, é sério Vai ser muito da hora Beleza, beleza Estamos aqui Mais uma parte doca Agora eu vim de Sprout Os Brawls de Danyara Na verdade Eu tô usando quase que só Brawls de Danyara E, mano Eles com certeza Vão ser os melhores Tá faltando alguém Do nosso time aqui, hein Família Caramba Só veio quatro pra cá O que que aconteceu, mano Sequestraram um dos nossos Que que é isso, cara Que zoeira Na moral Beleza Olha ele ali, mano É esse coach, cara Ué O Scorpio ficou doido Será que ele confundiu os times Ou ele tá atraindo nós Ué, mano O cara meteu a traição mesmo Olha lá Ele tá atirando em nós Daí ele meteu os canos Tomei do Mr. P aqui de baixo Rapaziada Essa parte tá meio esquisita O meu timego aqui Se desfez, velho Ó, o Guto Que tá de Mr. P O Guto é do meu time, cara Tá doido, meu parceiro Guto Beleza Quem mais tem ali, ó Ó, o timego deles Tá tudo junto, mano Se eu pegar uma parede aqui, velho Eu tô errando o tiro Beleza, beleza Acertei, ó Beleza Botei a parede Agora eu vou avançar um pouquinho aqui Toma Peguei Peguei, peguei, peguei Nossa, errei o ataque, cara Dá pra ter pego eles Beleza Botei outra parede Vamos, timego Vamos que ainda dá pra gente ganhar, mano É só tomar cuidado Meu timego não sabe nem quem que é quem Tá ligado? Meu time não sabe Quem que é o nosso próprio time, velho Ó, aquele meu ali É do time deles Tá feio pra nós, viu, rapaziada Nossa, bichou Ui Ah, o Sol Goku me eliminou, velho Bichou Não ia dar também, não Não ia conseguir sobreviver É, bichou Porque o Scorpion acabou com o nosso time, velho O cara ficou louco Ele simplesmente decidiu virar a casaca Ele era do nosso time até a última partida Nessa hora aqui ele falou Quer saber? Eu vou me dar, time E é isso aí Mais uma partida E agora eu vim de Fang, mano Imagina um Fang, é sério No modo mesmo 5x5 Voltando no meio do 5, cara Ô, vai ser muita loucura Porque assim Beleza, né Quando for o modo 5x5 de verdade O seu próprio time Não vai conseguir bater em você mesmo Ou seja O Fang vai ultar ali no meio Mas 5 pessoas vão bater nele Então os 5 vão conseguir eliminar ele Mas aqui nesse vídeo que eu tô fazendo Vai ser meio que um roubo Caramba, o Sol Goku mitou ali E salvou o Guto, velho Vai ser meio que um roubo Que eu vou fazer Sabe por quê? Porque assim Quando eu tá no meio deles Eles vão ficar se atacando, né Porque aqui, no caso Ninguém é do próprio time de verdade Então vai ser muita zoeira Ô, Luiz Me dá meu super aí, Luiz Beleza, beleza Valeu, Luiz Me dá meu super aí Meu parceiro Toma, tomou 2 Só mais um, só mais um Beleza, só mais um agora Só mais um Uxi, acertei o Guto Beleza, beleza Tocou o meu super, cara Eu vou ser sem vergonha agora, hein, mano O time é que tem eles ali, rapaziada Toma, 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 toma Nossa, peguei Ah, não Que isso, cara Nossa, mano Eu ia eliminar todo mundo, velho A Charlie falei Antes de eu voltar, cara Deixa eu voltar, deixa eu voltar Beleza, beleza Voltei Que isso O Guto ficou louco O Guto, você é do meu time, meu parceiro O time O Guto ficou louco, mano Os caras aqui, do nada Eles decidem que Eles vão virar do outro time O Guto tava comigo Até agora Ele virou do outro time Mas é sério, cara Que zoeira, mano Esse modo 5x5 Vai ser com certeza Uma das maiores Ô, pegaram o Guto Não, mas o Guto é do nosso time É, só que ele virou a casaca Então pegaram o Guto Tá, mano Aqui, pra quem não sabe O Gabriel e o Meow É do mesmo time E o Son Goku E o Poderoso É do outro Que no caso é o meu Vai, beleza Beleza Eu vou torcer pro meu time Aqui, mano Nem tudo está perdido, não Eu faleci Ih, caramba O Poderoso faleceu Tá, beleza Tem o Son Goku Do meu time agora Contra os outros dois Vai, Son Goku Eu confio em você Ô, me tô Me tô Me tô Por pouco, por pouco Beleza Vai lá, Son Goku O Chiu tá no cabelo Beleza Boa, Son Goku Caramba Tá, tá no X1 build, mano Tá no X1 humilde Ele tá com 4 cubos Tá Ih, o Leon tem acessório, cara Ficou invisível Aí não tem o que fazer, não, mano Ó, beleza Son Goku Tá, tá Será, será Ih, não dá, mano Caramba Esse Leon de acessório É impossível Beleza, Son Goku Você representou Mende, cara Mano Uma Mende também Outro pro aqui Nesse modo 5x5 E principalmente Nesse aqui Que eu tô fazendo Na zoeira Vem, dá pra acertar Muita gente, cara Que da moral Que modo louco Que vai ser Se existir Esses mapas do combate Que a gente tem no jogo hoje Ô, Guilherme Meu parceiro Você dá Do outro time Tá bom, Guilherme Não sei se você percebeu Ué Esse Guilherme tá louco, cara É, eu vou ter que eliminar ele, rapaziada Porque senão 6x4 é impossível, mano Enfim Vamos lá, vamos lá Rapaziada A Mende é absurda, velho Alguns Brawlers nesse modo Vão ser surreal Esse mapa do combate Esse mapa do combate Ele é um dos mapas Muito grandes Que tem no jogo Então Esse daqui vai realmente Ser um modo insano Pra fazer Ô, acertei dois Acertei dois Nossa, pegou só em um, mano Esse aqui vai ser realmente Oxe, o poderoso Deu bote neles Vai ser um modo absurdo Um mapa, na verdade Absurdo Pra esse modo Já que é um mapa gigantesco E caramba, velho Eu acho que Ah, não Acertei o clone do Leon Beleza, beleza Timeco Cadê? Cadê, cadê meu Timeco Cadê meu Timeco, mano? Tá, temos nós quatro Contra aquele Leon só Ô, louco Quatro contra um só É, aqui ficou impossível Tipo assim Quando virar um quatro contra um Um três x um Véi, é impossível Do cara sobreviver Olha isso aqui O Gabriel ainda cercando ele ali Beleza, pegamos Agora, agora é cada um por si, mano Depois que cai o último Do outro time É cada um por si Peguei Peguei o coach Peguei o coach Receba Valeu, meu parceiro Corpo Ah, eu e uma Charlie Não tem como, né Última partida do vídeo Cara, já queria agradecer Todo mundo que entrou aqui na sala Pra participar Valeu, rapaziada E claro Muito obrigado também Por me seguirem lá no Instagram É, mano Vocês são bravos É nóis E se você não segue ainda Tá perdendo, meu parceiro Várias oportunidades de participar De desafios e tudo mais Que a gente faz aqui no canal Tá bom? E claro, também Sorteios de skins E tudo mais, família Beleza Já tamo aqui os cinco Tá bom? Dessa vez o Guilherme Percebeu que tava fazendo a coisa errada E foi lá pro outro lado Vamos, vamos, família Bora Agora sim Esse mapa aqui É um mapa bem esquisito Eu acho que não é o melhor mapa Pra fazer um 5x5 Não Ó, minha alquete Ô, esse safado tava roubando Nossas caixas, hein, rapaziada Caramba, ele veio roubar as caixas Aqui do nosso lado, mano Não Isso não será liberado, rapaziada Ele será punido por tal ato, mano Oxi, os caras tão com dois Dois mortos ali, mano Dois mortos Uma Charlie Um Crow E uma Shelly Beleza Tá, dá pra gente ganhar isso aqui Eu acho, mano Vamos lá Pega esse Shelly Pega esse Shelly Beleza, beleza Nossa, nossa Ave Maria Não, não Horrível, não A Shelly usou o Toffire É, o problema desse modo 5x5 Aqui do jeito que a gente tá fazendo É que se você usar o Toffire, meu parceiro Você vai acertar o seu próprio timeco, né, véi Não pode usar o Toffire A Shelly meteu dois acessórios na cabeça Nossa Quase eliminou o Gabriels também, véi Foi mal Foi mal, meu parceiro Gabriels Tá bom Só sobrou quem? Só sobrou essa ratazana aqui Ó, beleza Pegaram o Meow Cat lá embaixo Vamos, mano Ganhamos mais uma Eu não sei quanto ficou o placar, não Mas o meu timeco ganhou mais vezes do que perdemos, mano E pra finalizar, ó Vou tentar ainda ganhar Vou tentar ganhar isso aqui no conto do meu próprio time Pra finalizar esse vídeo insano do 5x5 Mas e você aí que tá assistindo, família? Você tá ansioso? Você acha que esse modo tem potencial pra ser o melhor modo do Brawl Stars? Ou você acha que 5x5 vai ser muita bagunça e realmente é muito Brawl junto? Não vai dar certo, cara Claro, vai realmente ser muita bagunça E tem chance de não dar certo por ser muitos Brawlers juntos Mas também tem muita chance de dar certo e ser muito da hora Mano, usei eu contra uma Charlie, rapaziada Ou se eu eliminar essa Charlie aí Eu mereço o like, tá bom? Se eu não eliminar também Porque é uma Charlie Então, be show, be show, be show, be show